Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem junto aos familiares de vocês. A professora vai trabalhar com vocês semana 9, língua portuguesa, atividade 2, página 2 e, por incrível que pareça, a nossa apostila também é de número 2. Então, o gênero textual para essa aula é a anedota. Vamos trabalhar um pouquinho as características, depois a leitura, em seguida as questões para vocês responderem. Narração relativamente curta. Então, são textos curtos. Já que são textos curtos, a história, que chamamos de enredo, são simples. São textos populares, construída pelo imaginário das pessoas que fazem sua leitura. Serve para descontrair. A autoria de algumas anedotas são desconhecidas, ou seja, não tem o nome da pessoa que escreveu. O ambiente é informal. Então, os autores de anedotas, o que que eles fazem? Procuram a rotina das pessoas para escreverem as anedotas. Lembra um pouquinho a crônica, que vocês vão ver lá no oitavo, nono ano. A linguagem é simples. Quer dizer, a crônica vocês até veem nos dias de hoje, mas assim, o aprofundamento delas é no oitavo e no nono ano. A professora já faz leitura para vocês de crônicas. Então, a linguagem é simples e coloquial, uma linguagem mais livre. Elas são usadas no dia a dia das pessoas, nas situações cotidianas, humor e ambiguidade. Então, nas anedotas, elas são construídas a partir do humor. Inclusive, ano passado, a professora fez leitura de uma para vocês. Foi bem interessante aquela aula. Tem ambiguidade. De repente, você pode interpretar ela de duas formas, né? Ou várias, sei lá. Depende da interpretação de cada um. Ela é irônica. Nela, há a presença do discurso direto, que é a reprodução da fala de um personagem. De repente, a fala do personagem, ela também pode vir entre aspas, tá bom? É só uma dica para vocês. Possui um final surpreendente, às vezes engraçado e, em alguns casos, até às vezes, meio sem graça. Então, nós vamos para a leitura de uma delas. Leia o texto e assinale a alternativa correta. O menino jornaleiro. O menino jornaleiro passa berrando pela rua. 25 adultos enganados por um menino. Uma única criança engana. 25 adultos. Me dá um jornal. Grita um homem que vai passando. Pega o jornal, abre e descobre que é um jornal velho. Vai reclamar furioso. Quando ouve o menino gritando lá de longe. 26 adultos enganados por um menino. 26 adultos. Então, aqui é a leitura da anedota, né? Como eu falei para vocês, depende da interpretação de cada um. De repente, pode ser engraçada e, de repente, até às vezes, meio sem graça. Então, agora nós vamos para as questões. A professora não vai, né? Fala assim, eu não vou me aprofundar no texto. Por quê? Porque é a interpretação de vocês. Então, vamos lá. Número 1. Segundo texto, o menino jornaleiro. A manchete anunciada pelo jornaleiro. Letra A. Deixe o consumidor furioso com a notícia. Letra B. Leva o consumidor a pensar que se trata de uma matéria do jornal do dia. Letra C. Faz parte das reportagens do jornal do dia. Ou letra D. Leva o consumidor a pensar que se trata de um jornal velho. Então, vocês vão escolher uma. Atividade assim, para assinalar, a gente fala que são questões objetivas. Vai assinalar apenas uma. Dois. Podemos afirmar que esse texto é narrativo, informativo, publicitário ou é um texto de opinião? Apenas uma também. Três. Leia o trecho abaixo. Pega o jornal, abre e descobre que é um jornal velho. Vai reclamar furioso quando ouve o menino gritando lá de dentro. Então, aqui nós temos o L, né? Que é da linha 5 à linha 6. Então, o que eu falei para vocês no outro vídeo? Para vocês pegarem a tabelinha quando as atividades se referem a verbos. Então, se vocês quiserem pegar a tabelinha, pode ir lá no Google. Tem o conjugar verbos que vocês. É bem fácil para fazer essas atividades. Então, vocês vão pegar lá a tabelinha do verbo pegar, do verbo abrir e do verbo ouvir. Vocês vão ver se esses verbos estão no presente do indicativo, no pretérito perfeito, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ou seja, então, todos eles estão no mesmo tempo, tá bom? O pega, o abre e o ouve. Certo? Mesmo modo, desculpa. Vamos agora para a número 4. Nos trechos abaixo, uma única criança engana 25 adultos. Estão na linha 2 e 3. Me dá um jornal, grita um homem que vai passando. Tá na linha 4. Os termos sublinhados referem-se, de acordo com as informações do texto, a qualquer criança e a qualquer homem. Letra B. Ao jornaleiro e a uma transente. Qualquer. Letra C. Há uma criança específica e há um leitor especial. Letra D. Somente há uma criança e há um homem exclusivo. Então, aqui vocês viram que tem uma palavrinha diferente, ó. Tá? Transente. O que vocês vão fazer? Vocês podem pesquisar no dicionário o significado dessa palavra. Número 5. Observe o trecho abaixo. 25 adultos enganados por um menino. Uma criança engana 25 adultos. Então, aqui, ó. Só explicar para vocês que tem aspas abrindo e aspas fechando. Por quê? Porque o autor dessa atividade, ele fez, né? Tirou esse trecho exatamente igual do texto. Por isso, tá? Essa colocação aqui. Então, vamos lá. A intenção do garoto era Divulgar a manchete do jornal. Letra B. Chamar a atenção das crianças. Letra C. Vender jornal especialmente a crianças. Letra D. Conseguir vender o jornal velho. Ou letra E. Deixar os leitores curiosos. Vamos agora para a questão, para a próxima questão. Leia o trecho abaixo e assinare as questões 6 e 7. Então, esse daqui, né? Esse trechinho aqui serve para as questões 6 e 7. 26 adultos enganados por um menino. 26 adultos. Temos a fala do menino. B. Interferência do narrador. Letra C. Fala do homem. Ou letra D. Nenhuma das alternativas. 7. O numeral sublinhado classifica-se em Ordinal. Você já sabe que o ordinal é ordem. O cardinal são números. Multiplicativo também são números, mas é a multiplicação. Vocês conhecem. Ou fracionário. Então, vocês vão assinalar apenas um aí também. 8. O substantivo jornaleiro é primitivo, derivado, simples ou coletivo. Muito fácil. Aqui, a professora trouxe para vocês uma sugestão de leitura de anedotas. O bichinho da maçã. E nessa página aqui, as atividades ilustrativas que seguem estão sendo expostas apenas para um feedback. Ou seja, a professora está dando um retorno para vocês o que vocês fizeram. Então, aqui eu deixei algumas atividades. Olha que interessante. Em tempos de pandemia, sétimos B e C produzindo textos exatamente como solicitado. Gratificante. Então, a professora só teve contato nesses textos com os sétimos B e C. Porque a professora não viu os textos do sétimo A e o sétimo D, que são da Dona Elisa. Então, assim, gratificante para mim. Eu pedi para vocês anexarem. Vocês anexaram. Olha esses daqui. Vocês construíram os cartazes do celular. Desse lado aqui, vocês colocaram uma situação para o celular. Bem interessante. Eu gostei. A professora folhou as apostilas. E a maioria estão de parabéns. Aqui, eu gostei também. Olha, uma linguagem informal bem interessante. Gostei muito também. Então, parabéns para quem fez. São muitas coisas interessantes. Não dá para colocar muita coisa. Não é porque é cansativo. Então, eu peguei lá três, quatro atividades para expor para vocês que foram vistas. Todas foram vistas. Então, aqui nós temos uma produção de texto. Empoderamento Feminino. Que era, assim, foi bem interessante também. Então, olha que gostoso. Uma aluna que fez isso. Nós podemos. Ou seja, nosso empoderamento. A gente pode tudo mesmo. É só querer. E aí, acabou a nossa aula de hoje. Então, espero que vocês interpretem da melhor forma possível o texto. E a gente vai se encontrar mais vezes. Tá bom? Então, até a próxima aula. Aula, tchau e fiquem com Deus.